Olha só o tamanho da carga que eu trouxe só em dois prédios Olha Reciclagem quase caindo Isso aqui é o termômetro do Brasil, certo? Termômetro do Brasil Quando o país tá ruim, tá ruim de grana e tal Eu fico tipo 4, 5 prédios pra fazer essa mesma carga Essa vez foi em dois prédios E olha só o meu presente de Natal Você não Você não Você não Você não Opa Olha só que legal Aqui já dá pro negão fazer uma graninha pra comprar um peru de Natal Só nisso aqui Se vacilar isso aqui tem mais dinheiro que nessa carga toda aí Então bora pro vídeo, moleque E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro Mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece Hoje é dia 24 de dezembro 2018 E adivinha o que eu estou fazendo? 8 horas da manhã, hein? Trabalhando, né moleque? Que é Natal pros outros Mas pra mim É dia normal, mano Aí Muita gente pergunta pra mim Qual que é a minha religião Certo? Muita, muita E hoje eu resolvi esclarecer isso Contando pra vocês uma história Que aconteceu ano retrasado, se eu não me engano Não, foi antes O Kaique tinha uns 15 anos É, foi uns 3, 4 anos atrás O que aconteceu é o seguinte Eu Fui criado por uma mulher Que foi professora de catecismo Minha mãe Ela era professora de catecismo Ou seja, eu fui criado dentro da igreja católica Só que assim Eu fui criado Metade dentro da igreja católica E a outra metade dentro de um terreiro de candomblé Porque boa parte da família da minha mãe é do candomblé Que pra mim Sempre foi normal Sempre vi Deus nos dois lugares Tanto na igreja Quanto no terreiro Certo? Só que assim Eu sempre enxerguei a igreja Como uma escola Assim como eu sempre enxerguei O terreiro de candomblé como uma escola Pra mim Lá A igreja e o terreiro Ou qualquer outro lugar desse tipo São lugares que você vai Pra aprender mais Sobre a religião que você decidiu seguir Correto? Não é à toa que toda vez que você vai numa igreja Qual é a primeira coisa que você faz? É abrir um livro Que conta a história da religião da sua igreja Correto? Isso vale pro terreiro de candomblé também No terreiro de candomblé você aprende muito Sobre os orixás Ou seja, lá é uma escola Mas eu aprendi também que desde cedo Que Deus estava em todos os lugares Não só na igreja Não só no terreiro Essa é uma máxima que você aprende desde sempre Aí o que aconteceu Dito isso, quando eu cresci Eu comecei a não querer ir mais pra igreja E não quis mais ir pro terreiro de candomblé E eu decidi isso porque Eu era capaz de enxergar Deus em todas as coisas Em todos os lugares E não fazia mais sentido pra mim Nem ir pra igreja Nem ir pro terreiro Mas certas coisas da igreja Ficaram em mim desde sempre O meu oi Eu dou pra Deus, por exemplo Pra trocar ideia com ele É um Pai Nosso e uma Ave Maria Toda noite eu rezo Um Pai Nosso e uma Ave Maria Agora eu tô até ensinando a Alana a rezar Mas por que? Porque isso pra mim é como se fosse O meu celular Ligando pra Deus É o jeito de eu me conectar com ele Apesar de entender Que ele está em todos os lugares A todo momento Inclusive agora aqui Me vendo gravar isso Dentro da perua Mas aí o que aconteceu Há 4, 5 anos atrás? Há 4, 5 anos atrás Perto do período assim de Natal Me liga a mãe do Kaique O meu filho mais velho É porque você tem que conversar Com o seu filho Porque o seu filho já acha Que é homem Porque o seu filho isso O seu filho aquilo E ele tá falando Que não quer mais ir pra igreja comigo Fui lá, liguei pra Falei, ó Manda ele vir falar comigo Aí me veio o Kaique Com a cara mais descarada do mundo Falei, e aí moleque Firmeza? Firmeza, Pai Bença, Pai Falei, Deus te abençoe O que que tá rolando aí? Ah, Pai Minha mãe Fica brigando comigo toda hora Não sei o que E quer que eu fique indo Pra igreja dela E eu não gosto da igreja dela Aí Eu fui falar pra ela Que o senhor não vai pra igreja E olha aí O senhor é mó cara firmeza Aí Nessa hora, lógico Eu fiz aquilo que todo pai Nesse momento deve fazer Que é chegar e falar assim Em primeiro lugar Se sua mãe falou com você Baixa a bola Certo? E se ela mandou você Fazer alguma coisa Obedeça É simples assim Não interessa Que merda que ela mandou você fazer Obedeça Ah, Pai Mas o senhor tá ligado O senhor nem vai pra igreja Nem nada E olha o senhor O senhor é mó cara firmeza Falei, Kaique A igreja é um lugar De você aprender Aprender sobre Deus Você sabe alguma coisa sobre Deus Ah, eu sei E tal Falei, Kaique Não interessa, mano Você precisa ir pra igreja Porque você é uma criança Você não tem a sua opinião formada ainda E é bom você ter essa chuva de informação Seja sobre a igreja Seja sobre a vida cotidiana Normal Não interessa Então se sua mãe mandou você ir pra igreja Você obedece ponto final, mano Porque eu não quero ela me encher no saco E você ainda não é dono da sua própria vida Simples assim É porque Pode parecer hipócrita E é Como que eu que não vou pra igreja Tô obrigando meu filho a ir pra igreja Às vezes as pessoas têm um conceito preconceituoso Sobre a igreja Certo É óbvio que tem muita gente Que não presta dentro da igreja Mas a grande maioria é formada de pessoas que prestam De pessoas boas A igreja e a religião É uma coisa boa É uma coisa boa pra sociedade O nosso pilar Principalmente ocidental Ele é formado em cima da religião Correto? E nenhuma religião diz pra você fazer merda Normalmente quem faz isso é o religioso É diferente Mas toda religião em si Prega o amor E prega que você vá pra frente na sua vida É por isso que eu obriguei o meu filho a ir pra igreja Apesar de eu não ir Hoje ele tem 18 anos Cuida da própria vida E ele pode decidir se ele quer ser crente Se ele quer ser católico Se ele quer ser ateu Se ele quer ser o que for Pra mim é diferente Por quê? Porque eu vejo Deus todos os dias Todos os dias ele dá um jeito de aparecer pra mim Só pra dizer assim Ô negão Tô aqui ainda, viu? Não esquece de mim não Muitas vezes a gente acaba não percebendo isso Por quê? Porque a gente acredita que pra ver Deus A gente tem que ir pra uma igreja E não é bem assim Você vai pra igreja pra você aprender sobre Deus Aí não interessa a religião que você segue Deus é um só pra todo mundo Deus é um pro budista Deus é um pro cara do candomblé Deus é um pro ateu Deus é um pro católico Pro crente Não interessa Entendeu? Aí fica que nem aquela coisa Que as vezes o pessoal me diz Ah negão, você é cristão Aí eu falo não Aí a pessoa se ofende Nossa, você não é cristão Você não acredita em Jesus Eu falo, é lógico que eu acredito em Jesus Jesus é uma figura histórica Tá na história Jesus Jesus não é uma coisa inventada Porque se fosse não teria perdurado tanto Mas eu não posso dizer que eu sou cristão Porque eu não sigo diretamente os ensinamentos de Cristo Eu não estudo sobre Cristo Aí tem gente que fala assim Ah, mas não é bem assim, negão Você precisa ir pra uma igreja Porque na igreja rolam uns milagres Você tem noção de quantas vezes Quantas vezes Eu já vi O camarada cair O camarada não, a criança Normalmente isso acontece com criança Onde você vê mais o poder de Deus é com criança Quantas vezes eu não vi Numa pista de skate A criança tá lá Caindo Vai tomar aquele rola Que a cabeça dela vai assim Direto pro chão E de repente ela faz assim De repente tem uma mão assim Que faz assim com ela Ela cai de bunda Eu já vi isso Na minha frente ali Quantas vezes Pode perguntar pra qualquer skatista mais velho Que os mais velhos sempre viram Dificilmente esse tipo de milagre acontece com os mais velhos Porque a gente também já tem uma bagagem De ter feito muita merda na vida E obviamente Deus não vai ficar ajudando quem faz merda Certo? Na maioria das vezes Ele vai ajudar a criançada Que é inocente e tal Às vezes as pessoas Acham que eu sigo uma religião Assim, assim, assado e tal E não é assim, mano Eu sigo a Deus Mas porque Ele aparece pra mim toda hora Ele aparece pra mim sempre Normal pra mim, entendeu? Quando eu dirijo Eu vejo vários milagres Quando eu quebrei o joelho Foi assim, ó Eu vivia Tem um amigo meu chamado Febrão O Febrão Me enchia a paciência Pra eu usar a joelheira Enchia o sapo Não, negão Porque você tem que usar a joelheira Porque joelheira é isso Joelheira é aquilo Joelheira não é só Um equipamento de proteção Ela previne a queda E eu falava Febrão, para de frescura Porque eu não vou usar a joelheira Aí, 15 dias antes De eu quebrar meu joelho Direto eu bati o joelho Na parte de baixo Aqui do volante da perua Não me pergunta como Porque eu não sei explicar Mas eu batia direto Eu ficava puto com isso Uns 15 dias Até o dia do meu acidente Eu vivia batendo o joelho Eu falava Caralho Que merda Toda hora eu tô batendo o joelho Aí fui pra pista de São Bernardo Aí comecei a dar um rolê Com 5 minutos de rolê 5 minutos Te juro Tanto que eu Eu nem fui no banheiro Porque eu falei Ah, vou dar uma aquecida primeiro Depois eu vou dar uma no banheiro Pá 5 minutos Fui dar um 50 Meti o joelho no cano Fez o formato do cano No meu joelho Aí eu bati E eu senti o crack Lógico que eu sempre digo Pra todo mundo Que tem um crack Você ouve um crack Você ouve o osso quebrando Aí eu Parei assim Falei Meu, fudeu Quebrei o joelho Aí tinha um brother comigo Aí eu falei pra ele assim Falei Mano, liga pro Samu Porque eu quebrei o joelho Aí ele Não, negão Você é louco, mano Levanta Falei Não, não vou levantar Mano, não vou me mexer Porque nessa hora O skatista fica Não, levanta Estica a perna Dobra a perna Falei Mano, é meu joelho Eu senti o osso quebrando Eu ouvi Falei Não, pode chamar o Samu Não, não vou nem me mexer Chegou o Samu Foi lá Colocou Aí a única coisa Que eu me lembro Nessa hora A primeira coisa Que eu fiz No momento em que eu deitei No chão Que o cara ligou pro Samu Foi fechar os olhos E pedir assim Deus, por favor Se deu merda Desse jeito Se deu merda Que por favor Não seja uma merda Muito grande E por favor Me ajude a segurar a dor Porque eu acho Que vai demorar Pra eu tomar um remédio Eu acredito Que o pessoal do Samu Não chega na morfina Então por favor Segura pra que não doa muito Eu juro pra você Eu tava caído no chão Te juro Eu juro pelos meus filhos Isso daí Eu tava caído no chão Chegou o Samu O Samu esticou um pouco O meu joelho pra frente Travou meu joelho Me levou pro hospital Isso no sábado Eu fui pro hospital Demorou pra fazer o raio-x Na hora do raio-x Eu precisei mover o meu joelho Um pouco Depois do raio-x Ainda demorou mais um pouco Aí eu fui mandado Pra um segundo hospital Que no primeiro Foi só pra garantir Que eu tinha quebrado Fui mandado pra um segundo hospital Que era o hospital Pra onde eu ia fazer a cirurgia Isso no sábado Grava o dia Sábado Sábado de manhã São Bernardo abre umas 11 Umas 11h10 Eu quebrei o joelho Depois de tudo isso Já era mais ou menos Umas Umas Sete Umas sete Oito horas da noite Eu fui mandado pro outro hospital E até então Eu não tinha tomado nada Nenhum remedinho Nenhuma injeção Absolutamente nada Não tinha tomado nada Fui pro outro hospital Virou a noite lá Entendeu? Cheguei lá O médico ainda falou pra mim O Alessandro Quer tomar alguma coisa aí? Paxi já vai ficar por aqui mesmo Que você vai fazer a cirurgia na segunda Sábado eu quebrei Na segunda eu fiz a cirurgia E o primeiro remédio que eu tomei Foi justamente a anestesia Que eu tomei nas costas Entende onde eu quero chegar? É nessas horas que eu falo pra vocês Que eu já vi Deus Foi várias vezes Ele já me ajudou pessoalmente Eu conheço gente Que já se quebrou De quebrar o dedinho E gritar E só parar de gritar Quando tomou uma morfina Ou sei lá o que Que deram pra eles Eu sou muito grato Pela vida que eu tenho E toda noite Quando eu resto Eu só agradeço Eu nunca peço Entendeu? Eu peço sempre Quando eu to numa situação Desesperada mesmo Aí eu peço Mas tirando isso Eu fico naquela De que acordei Eu agradeço Permesa moleque? Acabei de chegar no depósito Então não esquece De curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis Se inscreve no canal